Olá, hoje iremos falar sobre rede de proteção. Não, não é essa rede, apesar de que elas podem até ter suas semelhanças. A rede de proteção a que nos referimos é algo bem mais sério. É uma rede que envolve a ação de várias instituições e áreas governamentais ou não, que atuam em questões sociais de extrema complexidade, definindo estratégias para a prevenção, atendimento e fomento de políticas públicas para crianças e adolescentes em situações de risco. Em geral, o primeiro elo para a formação desta rede é a educação, ou seja, a escola, que integra diversas políticas públicas e diversos agentes para promover os direitos da criança e do adolescente em uma rede interna. Quando necessário, e também por meio dela, criam-se articulações entre programas e serviços, órgãos governamentais ou não, que compartilham suas metodologias, conhecimentos e informações sobre os casos atendidos para que estes sejam otimizados em uma rede externa ao ambiente escolar. Além dessas ações, o acompanhamento e a avaliação das políticas implementadas, bem como a mobilização da sociedade, são fatores importantíssimos para a construção e acionamento da rede. Mas como e em que situações acionar esta rede de proteção? Vamos usar o cyberbullying para compreender melhor o funcionamento da rede. Imagine que, em determinada escola, ao entrar na sala de aula, a professora se depara com uma estudante aos prantos e descobre que esta foi vítima da exposição de sua intimidade na internet, sendo que as imagens foram divulgadas pelo seu ex-namorado, um adolescente de 16 anos. Para proteger esta adolescente de tamanha exposição e garantir sua integridade física e moral, a escola, com o auxílio da professora que acompanhou o caso, articula a rede de proteção interna, por meio da equipe gestora. Após contatar os pais ou responsáveis dos envolvidos e relatar a situação registrando em ata o ocorrido, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola promove um trabalho pedagógico envolvendo todo o coletivo escolar. Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, APMF, Professores, Agentes Educacionais 1 e 2. Fazendo uma formação continuada sobre a importância do respeito ao outro e sua dignidade humana, por meio de palestras, rodas de conversa, debates com toda a comunidade escolar, teatros, etc. Além, é claro, de contemplar estas questões em documentos importantes como o regimento escolar, projeto político-pedagógico, plano de trabalho docente e proposta pedagógica curricular. Dependendo da gravidade do caso e nas situações que extrapolam a função da escola, é necessário a articulação da rede externa, ou seja, contatar o Conselho Tutelar e as delegacias especializadas. Ou, caso não existam, outras delegacias do município onde ocorreu o fato. É importante frisar que a rede de proteção existe para a proteção e cuidado de crianças e adolescentes, auxiliando nas mais diversas situações que colocam em risco a integridade física e psicológica destes. Uso e tráfico de drogas, exploração do sexual e comercial de crianças e adolescentes, abuso sexual, abandono e negligência por parte dos responsáveis, abandono escolar, evasão escolar, entre outras situações de riscos e violências. Sendo assim, cabe a todos os envolvidos na rede de proteção um trabalho constante de monitoramento, avaliação e aplicação das políticas públicas que visem a proteção integral e absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, garantindo assim o direito à educação.